Vamos falar agora do crescimento do uso da tecnologia na pecuária de corte brasileira. São grandes os desafios do contexto global de produção, né? Lembre-se, a população está aumentando no mundo e são muito mais bocas para a gente alimentar. As transformações recentes do setor trouxeram oportunidades para que o pecuarista aumente e melhore o seu pacote tecnológico. Um conjunto de ferramentas que pode alavancar a sua produtividade, garantindo melhores margens e com sustentabilidade. O uso de drones, por exemplo, para aplicação de defensivos, o plantio de áreas de pastagens e também inteligência artificial. Tudo isso reflete como a pecuária e a agricultura brasileira estão se transformando. Mas quais outros exemplos podemos trazer para a nossa atividade? O meu bate-papo de hoje é com o engenheiro agrônomo, mestre e doutor em tecnologia de aplicação de produtos fitossanitários, o grande Henrique Campos, consultor da Sabre Sabedoria Agrícola. Henrique, ele está cheio de informações que traz para a gente nesse exato momento após uma de suas várias viagens. Recentemente ele teve novamente nos Estados Unidos, ele passou pela Nova Zelândia, Austrália e já está de malas prontas para embarcar para Israel. Henrique, muito bom dia. Estava sumido do dia do boi caboclo. É, obrigado. Por onde você andava, hein? Todos esses países aí e o Brasilzão também, né? Exato, a gente anda bastante para trazer novidades. É, pois é. Então, antes de a gente falar de Brasil, né, queria que você trouxesse para mim as novidades que você encontrou nesses últimos países que você visitou e que pudesse compartilhar conosco, com o nosso telespectador e que ele possa pensar de uma outra forma. Por exemplo, você esteve recentemente novamente nos Estados Unidos. O que você viu por lá em relação a essa área que você atuou há já bastante tempo? Bom, Mauro, primeiro obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. E junto com a SAB eu faço parte da Nuffield, que é quem me favorece nessas viagens, é um networking do agro. Então, a gente tem muito acesso à fazenda, à indústria. E nos Estados Unidos, né, como a gente vai falar que bastante drone, avião, a gente tem que lembrar que isso tudo é para a gente estar usando o produto fitossanitário. E o bacana dos Estados Unidos, além de investir em tecnologia, né, as coisas acontecem lá primeiro, a conscientização do operador de aeronave, do operador de drone e de grande parte da população da importância dos produtos fitossanitários ou do defensivo agrícola, como a nossa audiência aí gosta de chamar. Então, são produtos que se não existissem, provavelmente 50% da produção não existiria. Então, isso aí seria uma redução drástica, né, que exigiria mais área, menos sequestro de carbono, mais desmatamento. Então, são ferramentas fundamentais e os Estados Unidos soltou um dado, né, eles têm uma organização muito interessante do ponto de vista de uso dos produtos que 30% das aplicações foram de produtos orgânicos feitos pelas aeronaves. Ah, orgânicos também, usam produtos fitossanitários? Exato. Se você dá audiência e falar no gov.br, na parte de produtos fitossanitários ou agrotóxico, vai ser lá os produtos que são autorizados para usar em orgânico. Então, o orgânico também vai produto fitossanitário. Eu acho que se a gente fosse fazer um levantamento, também aqui do Brasil, esse número ia ser parecido, porque a gente usa a aeronave para aplicar, por exemplo, na pastagem, alguns produtos para controle da cigarrinha, que são biológicos. E também, né, levantar a hipótese aqui, que hipótese não, né, um fato, que é da fonte da NAAA, que não existe nenhum trabalho que comprove que o orgânico é mais nutritivo e saudável que o produto fitossanitário. Então, é uma escolha, né, você pode escolher pelo orgânico convencional, mas nos Estados Unidos isso já está bem claro, sabe? Então, foi bem interessante ter esse contato. Mateu, que faz parte da NAAA, que é a associação deles dos aviadores, né, isso envolve uma organização governamental, em parceria com a EPA, como se fosse o Ibama deles lá. Então, isso é muito interessante a gente compartilhar, Mauro, porque ainda existe um certo preconceito, né, do uso do produto fitossanitário. E o pecuarista tem que lembrar que ele é um produtor de forrageira, né, então é importante ele estar usando herbicida no momento correto, ele estar usando inseticida no momento correto, para ele aumentar os patamares de produtividade. Que coisa, né, rapaz? Não sabia dessa informação, não. Se não tivéssemos produtos fitossanitários, a gente produziria somente a metade do alimento que a gente produz hoje. Que coisa, né? Essas imagens bonitas aí vieram de onde? É, esse é um trabalho que a gente realiza, né, hoje as aeronaves, a gente tem uma parceria junto com a Embraer, por exemplo, a aeronave, quando ela sai para o mercado, a gente faz uma certificação, que ela está aplicando o produto de maneira segura, com o tamanho de gota correto para não contaminar o ambiente, com a dose correta, não tem nem superdose, nem subdose, e também a gente acaba certificando o piloto se ele está voando na altura certa, se ele está fazendo as manobras corretas, para ter segurança, né, Mauro? Segurança na aplicação e também desse operador, que é um trabalhador aí que começa 4 da manhã para 5 da tarde, para pôr o alimento na nossa mesa de forma mais barata, né? É verdade, é verdade. Ah, ainda falando dos Estados Unidos, eu me lembro da última vez, é o país que possui a maior frota de aviões agrícolas do mundo hoje, o Brasil está em segundo, né? O Brasil está em segundo. Estamos chegando perto deles? Qual que é a frota nossa hoje? Hoje a gente está com mais de 2.500 aeronaves. Mais de 2.500 aeronaves, aviões agrícolas, trabalhando nos campos de produção. E os Estados Unidos tem 3.400. Falta 900 para a gente empatar com eles. 6, 7 anos a gente está chegando. Ah, é? Em 7 anos a gente consegue chegar a esse número da frota de aviões agrícolas norte-americanas? Ano passado a Embraer comercializou 56 aeronaves, a gente importou dos Estados Unidos 70 aeronaves, Air Tractor, para vocês terem noção, a África do Sul, a frota da África do Sul de aeronaves é de 70 aeronaves, a gente importa 70 por ano. Nossa, que legal. Olha só. Que coisa, né? Por que segura esse Brasilzão, né? E a gente, Mauro, vai ultrapassar porque o produtor está fazendo conta. Não existe nenhum método mais barato para aplicar a fitossanitária do que o avião. Enquanto a gente está conversando aqui, Mauro, eu acho que já foram aplicados 25 hectares, se tivesse sido acionado na hora que eu te dei bom dia. É mesmo? Então o rendimento... 25 hectares já estava tratado ali. Já estava tratado. A gente está falando de 70 metros por segundo, né? Pois é. Aí o pessoal fala muito assim, mas Mauro, será que a minha fazenda... Eu tenho capacidade, eu tenho cacife para poder contratar um avião agrícola para aplicar? Eu acho que tem, né? Tem, todo mundo tem. Ou se não tiver, ele reúne uns vizinhos ali, se esse avião estiver muito longe dele, né? Reúne os vizinhos ali que precisa também desses produtos fitossanitários na sua lavoura, na sua pastagem. Acho que o barate é mais o custo, né? Exatamente, Mauro. E aplicar no momento correto, a gente faz uma grande área numa condição de clima boa, que a gente sabe que a aplicação depende. Não tem contaminação da lavoura com o traçado do trator. Choveu, vai chegar a época das chuvas, o trator talvez não entra, então ele consegue entrar nessas áreas difíceis. Então tem várias vantagens. Bacana. Bom, nos Estados Unidos você pegou um avião, foi para a Oceania? É, a gente teve a oportunidade para Nova Zelândia e Austrália. O que você encontrou nesses dois países? Mauro, o que mais me surpreendeu é o quanto é comum irrigação de pastagem. Então aqui a gente tem um potencial enorme para irrigar nossas pastagens, para produzir mais. E lá já é muito comum, tipo, quem não tem pastagem irrigada, assim, pelo menos em alguma área, todo mundo tem. Então, e a produtividade deles vão lá em cima, né? Então esse foi um fator que me chamou muita atenção, porque dá para produzir mais, né? Com menos, que eu acho que isso é importante, né? Aquela fase do pecuarista estar sempre comprando terra, com esse preço das commodities, ela deu uma balançada, né? O valor aumentou muito. Então dá para produzir mais com a mesma área. E a dificuldade deles de sucessão familiar. Sucessão? Eles estão com dificuldades lá? Os filhos não querem assumir o negócio da família? Não, quer pôr a botina não, ir para o campo. Quer trabalhar de beleza. Falando em botina, essa botina dele aqui, ó. Essa botina dele, levanta o pé um pouquinho. Aparece ali, ó. Comprou lá na Austrália. É de, o que é? Coro de tanguru? Ah, deve ser, claro. É bonito, hein? Essa é bonita. Essa é a cor do burro fugido. Quem não sabia o que era a cor de burro fugido, mas é linda essa botina mesmo, hein? Obrigado, Mauro. Brincadeira à parte, me perdoe, Henrique. Sucessão, para mim, preocupa muito. Eu trato muito desse assunto aqui no Brasil. Por que o filho não quer assumir o negócio agropecuário do pai? Você vê o cara falar na frente do filho que não sabe se a fazenda vai seguir, uma fazenda de 15 gerações? Quinze? Quinze gerações. Quinze gerações. Então, é triste, né? Então... Mas qual motivo? Você descobriu esse motivo? O conceito da... Eu até comecei falando dos produtos fitossanitários porque muitos já entram nessa onda que, ah, não vou usar agrotóxico, ah, é orgânico, ah, a gente tem que... Essa cultura de... Essa cultura do jovem atual, de ser contra os meios de produção, de empregar... Sustentabilidade, por exemplo. Exato. Então, eles gostam dessa parte de escritório, de comercializar na bolsa. Está mudando nesses países, grande maioria dos jovens. São bem monetizados, são polos de tecnologia, né? Lá tem bastante tecnologia. Lá eu visitei fábrica de drones. Então, está mudando esse conceito. É um país pequeno, né? Se eu pensar em Nova Zelândia, algumas políticas do governo também estão influenciando nisso. Por exemplo, em função do crédito de carbono, oferecendo valores muito altos por hectare para ele poder ter uma área de eucalipto intocável por 35 anos. Então, ele faz conta e fala, eu vou ficar indo lá trabalhar com leite, trabalhar com gado de corte, ovelha, vou ficar arriscando no trigo, eu vou pegar essa área do meu pai, pôr eucalipto e tchau. Bom, se por um lado isso é ruim para eles, é bom para nós. Porque eles vão produzir pouco alimento, eles vão ter que buscar aqui com a gente, não Henrique? Esse aí já está consolidado o nosso papel de produtor de alimento, né? E isso, pessoal, é uma responsabilidade muito grande para a gente. Porque se a gente não fizer bem feito, alguém vai querer fazer bem feito aqui. Então, a gente tem que continuar fazendo o que a gente faz, ser aberto à tecnologia. Eu sempre brinco, Mauro, mas é verdade. A tecnologia, ela tapa o agricultor, mas muitas vezes o agricultor não tapa a tecnologia. Ele fica mais fechado, ele não quer experimentar. Você mesmo mencionou, será que eu consigo ter um avião pulverizando aqui na minha área? Vai atrás, conheça, busca essa informação. Porque se a gente não tecnificar e buscar a tecnologia, a gente vai ficando para trás. É verdade. Olha essas imagens aí, ó. Essas imagens a gente capturou agora, recentemente, num grande confinamento aqui de um parceiro nosso, o Henrique, o Victor Campanelli, lá do confinamento Campanelli, produzindo aí mais de 100 mil bois por ano. Ele tem um trabalho muito bacana lá, de produção de silagem, a gente está vendo ali, ó. Sequestro de bezerros, garrotes. E ele não abre mão do uso de drone para poder tratar da sua lavoura, a comida para engordar os bois dele. E no Brasil? Esse tipo de tecnologia aí também já está ficando cada vez mais comum? Mauro, está crescendo muito essa tecnologia. Você mostrou no vídeo aí, tinha um rapaz fazendo o trabalho, né? Sim, sim. Vai aparecer de novo aí. Isso. Então, vamos imaginar que isso aqui fosse um pulverizador terrestre. Teria que ter um caminhão-prancha para trazer esse trator com pulverizador para essa outra área. Teria que ter o operador do trator. Teria que ter o operador do caminhão e o rapaz que mistura o produto. Aqui tem uma pessoa só. Então, o custo do drone... E fora que se você for fazer a conta do conjunto trator pulverizador, hoje, quanto está um trator cabinado? Que é a exigência para aplicar o produto fitossanitário. Então, o custo de ter um drone, você compra três drones porque você ia gastar e fora eu sou uma pessoa pulverizando. Essa imagem é na Guatemala. Está sendo cada vez mais usado o drone nas áreas de cana lá. Por conta disso. Eu tenho uma área a 80 quilômetros daqui. Pensa o trabalho, pessoas, o drone vai lá e resolve. Então, é uma tecnologia que está sendo aprimorada, mas, de novo, o pecuarista está fazendo conta. Então, vale a pena porque você está fazendo um tratamento fitossanitário e é o nosso primeiro robozinho na agricultura, na pecuária. Então, é um robozinho para fazer o tratamento. Então, tem muito futuro. E um ponto, né? O piloto, às vezes, ele fica com medo. Fala, nossa, vou perder meu trabalho para o drone. É como se fosse o avião é uma pizza de calabresa, o trator pulverizador é de mussarela que a gente tem uma portuguesa. É uma ferramenta a mais. Não veio para dividir, para arrancar o pedaço. Foi para aumentar. Então, é uma ferramenta complementar. E é uma forma também de incentivar aquele tradicionalista, aquele vaqueiro, aquele boiadeiro, sei lá, tradicionalista a se aperfeiçoar, estudar um pouco mais e ele mesmo operar. Exato. Uma máquina como essa, né? É fácil. Vocês da Sabre, por exemplo, dão esse tipo de auxílio para treinar esse pessoal? A gente treina do ponto de vista de aplicação, de operação. A gente está com uma base nova, além do Luiz Eduardo Magalhães. Terra querida. Um grande abraço aos meus amigos ali do Luiz Eduardo. Luiz Eduardo e Barreiras. Rota rolando dinheiro naquela terra. Barbaridade. A gente fica dentro do centro de treinamento da BAPA, dos produtores de algodão e dentro da aba manutenção. E você pensa, pô, Luiz Eduardo Magalhães, aquelas áreas de... Quem já foi para lá de carro é 200 quilômetros de linha reta. É. Como que vai entrar um drone ali? É muito mais operacionável um avião. É verdade. Então, são complementares. Hoje o avião faz o tratamento na área e o drone faz a bordadura perto do mato, perto de APP. Então... É preocupação ambiental também, né? Dessas produtoras. Lógico. Super respeitável. Aí vem esse povo. Ah, isso que eu ia te perguntar agora. E esse pessoal de fora ainda continua falando mal da gente, que a gente desmata, que a gente acaba, que a gente destrói tudo? Não. Mauro. Ou já está acabando essa narrativa falsa deles? Mauro, não. Eita. Eu tenho oportunidade de viajar bastante e vejo... Eu gosto de ligar no jornal, né? Então, na França, eu tive por último agora França e Reino Unido. Você liga o jornal, o pessoal falando... Falando mal dos produtores. Falando que a gente desmata. Porque essa é a maneira deles protegerem o agro deles. Porque o nosso custo de produção é muito menor. Quando eu menciono que a gente pode fazer três safras no ano... Sabe o que eu acho? Minha opinião, me perdoe. Eles fazem isso que é para baratear o custo do alimento que eles compram da gente. E também para... Tipo, compra nosso aqui e não compra deles. Por mais que o nosso é dez vezes mais caro, mas compra nosso, entendeu? Lá está construindo a Amazônia. Pois é. Então, é uma falácia para poder proteger, mas não conseguem. Eles dependem da gente, né? E é para poder influenciar essa questão do orgânico também. Porque você aumenta o valor, dá para agregar valor ao nosso orgânico. Então, eles vendem melhor do que o nosso produto aqui. Que quer mais sustentabilidade que aqui. 20, 40, 50% de APP numa área. Você visita esses países e não tem zero de APP. Os países do bioma amazônico lá, você só pode abrir 20%. 80%, tem que preservar. E não tem conversa, não. A canetada do Ibama, ela é pesada. É tudo na faixa do milhão. Não tem conversa, fiado. Você acha que o produtor vai correr esse risco? Não. E o mais interessante, né, Mauro? Além dele ter que preservar o produtor, não, não posso usar 80%. Ele tem que cuidar. Se o Ibama visualizar que cortou uma árvore lá, às vezes nem foi ele. O malandro foi lá e cortou aquela eroeira. Ele é penalizado. Sabe que esse dia estava tendo um problema? E você tocou no assunto legal aí, que os produtores e associações de classe da gente aí estão pedindo para revisar essa metodologia deles, porque essas fotos de satélite, eles estão, muitas vezes, pegam uma, tiram a foto e tem uma nuvem no meio. Não está muito preciso isso. E ele fala assim, aí tem uma faixa assim, eu mostrei esses dias aqui no programa, e fala que aquela área foi desmatada. Na verdade, é uma nuvem que está ali. e eles não vão lá conferir, não. Já chega automaticamente lá no celular, no e-mail do cara, multa para ele. Aí é uma briga jurídica, aí tem que ir lá correr atrás de advogado para poder provar que aquela área não foi. É um rolo, rapaz. Meu Deus do céu. É, o primeiro passo talvez é mudar isso, que a instituição que multa é que recebe. Pois é. Talvez a gente tenha... E outra coisa, você produtor rural, em relação a essa, a essa, esse conceito, esse pré-conceito, como ele estava dizendo agora, errôneo, mundial, de nós produtores rurais, aproveite as redes sociais para mostrar as coisas boas da sua fazenda. Exato. A preservação das suas APPs, as suas nascentes, sabe, aquela capineira bonita. Pega a rede social, não fica aí mostrando, falando de... Mostra isso que surgiu, roda o mundo e ajuda, né? Ajuda a mostrar as coisas boas do nosso agronegócio, né? E só corrija um ponto aqui, Mauro. A população leiga tem acesso a essas informações falsas do Brasil. Mas sempre que eu falo com um produtor, às vezes quando ele vem, que eu falo com o seu brasileiro, eu já me resguardo, eu falo, nossa, ele vai falar alguma coisa. A admiração do produtor de outros países pelo nosso agro é muito grande. Ah! O produtor... Então, na verdade, é o político de lá que fala mal. Exato. E esses ambientalistas, etc., essas ONG aí. Mas o produtor rural de fora tem a gente como um ótimo profissional, é isso? Mauro, faz fila para pegar o contato, para falar, cara, eu tenho vontade de ir lá, posso te ligar, onde você fica, quero conhecer. Que bacana! Eu fui lá, você é do Brasil, eu fui lá naquela região, conheci um produtor, ele é da Nova Zelândia e produz leite na Bahia, em Barreiras. ele tem uma parceria e ele produz aqui, ele foi o primeiro mês. E o Giro do Boi é acompanhado no mundo inteiro lá, a gente fica feliz da vida, quero mandar um abraço para todos os telespectadores do mundo todo, não só aqui do Brasil. Bom, para encerrar o nosso bate-papo, você está de malas prontas para ir para Israel agora, é isso? O que você vai fazer lá? Mauro, eu estou com uma expectativa muito grande, eu não conheço e é um país que devido à escassez, pensa, é um país pequeno no meio de uma situação de guerra. Desértico. Desértico, então ali nasce muita tecnologia com relação à irrigação, que é importante, essas mudanças climáticas a gente tem que ficar atento. É verdade. E tecnologia de gestão, de informação, então eu vou visitar lá empresas, vou visitar a universidade, vai ter uma feira que acontece de 3 em 3 anos, então vai ser uma oportunidade de fazer networking e conhecer o que vem de novo. Muito conceito também, às vezes não está pronto, mas inovação não é criar uma coisa do zero, é você pegar A com B e criar C. Então às vezes você fala, puxa, isso aqui dá para usar no nosso negócio, porque ele está usando aqui para irrigar a flor, dá para a gente fazer aqui, essa gestão aqui que ele está fazendo para a ovelha, dá para a gente usar em pasto, em gado. Então é dessas viagens que surgem algumas oportunidades. Bacana, eu sou fã. desse caboclo aqui, Henrique Campos, doutor em tecnologia de aplicação de produtos fitossanitários, consultor da Sabre, a Sabedoria Agrícola, e você é pecuarista, já sabe, você vê a cabeça dele, a inteligência desse caboclo, ele viaja o mundo inteiro, muitas vezes, o lance dele é regulagem, treinamento desse pessoal que operam aviões agrícolas, drones, helicópteros, enfim, mas ele quer saber outras coisas também, falou de sucessão, falou de irrigação, falou de coisas que até fogem um pouco a área dele, mas é, na verdade, ele como bom brasileiro, o que ele quer é ver o nosso país, o nosso produtor rural cada vez melhor, conquistando novos espaços, conquistando novos mercados. Boa viagem para você e apareça sempre no Giro do Boi, não suma, não suma da gente, o nosso telespectador sente a sua falta e essa sua forma de conversar com ele lá e passar essas suas experiências mundo afora lá para que a gente absorva isso lá e corrija o que precisa corrigir, multiplique o que precisa multiplicar. Obrigado. Boa viagem, tá bom? Obrigado, apareça sempre no Giro, Henrique. Obrigado. Que recado você quer deixar para o fazendeiro aí? Bom, primeiro da importância, né, Mauro, desse papel de vocês, de passar informação, a gente mencionou a tecnologia está para o agricultor, para o pecuarista, mas o pecuarista não está para ela, isso aqui é para estar para ele, é para passar, esse é o seu legado, esse é o meu legado de trazer informação para a gente mudar, porque, desculpa o termo errado, mas depois que a gente vê, não tem como desver, então depois que você vê a tecnologia, você fala, poxa, eu posso usar isso, então o que falta é mostrar, é acesso, então esse é o nosso papel, mostrar, conscientizar, para ele poder ver que ele pode melhorar, e assim a gente alavanca a produção. É como diz o próprio Renato Costa lá, o paladar não retrocede, uma vez você experimentar uma carne de excepcional qualidade, você não quer mais saber da outra, não é? É simples, eu não quero saber daquela carne dura de boeirado não, eu quero carne de novilha, de boi jovem, exatamente, enfim, mas mais uma vez, obrigado, boa viagem, apareça sempre aqui no Giro. Obrigado a vocês também. Obrigado a vocês também.